Finalmente Vambora Finalmente Finalmente eu passei Da game game Eu já entendi como que game game é Agora eu já vei que game game é Já entendi como que game game é O hacker meu Ele é muito foda Eu gostei muito viu Quando você grava Estamos desligados E já começou comigo Meus amigos Ah não Me lembrei que o Mas sabe que bicho Que eu passei no Jory 3 capítulo 1 Ele retorna Tem o Jory A Tweety Né Tweety Lá no primeiro Jory Eu acho que É bom a gente se preparar Porque Jory 4 é um negócio que eu nunca faço Eu tenho medo de Jory 4 Não ter corte É uma bala Olha A galera que vocês lançou Um Um Outra de One of the three Eu vi Eu não reagir Porque Eu não reagir Porque eu tô preso Aí assim É Aí assim O jogo vai sair no mesmo caminho E sabe que canal meu de Brawl Brawl Stars Que era um canal que eu não posto vídeo mais Pensei só no dia Pensei só no mês passado Que eu postei um vídeo lá Então eu vou dar um pouquinho de hoje Lá A fé Pode ser de qualquer coisa E também Eu e o Falgames vai Ó Eu e o Falgames não tá acabando a sala de sangue só porque não né Que lá cara Eu não sei que vai acabar mas eu vou Acabando a sala de sangue só porque ele tá muito criticado Mas tá um pouquinho cansado né Porque né Porque né Eu vou finalmente achar o Kate Tipo ele né Mas eu não sei se eu vou fazer só enquifador Mas provavelmente eu vou tá acabando o episódio amanhã Amanhã é o último episódio que são enquifados Não é porque a gente ainda é vivo Vocês tem que entender que a gente ainda é vivo cara Mas a gente ainda não é organizado A gente ainda é armado entendeu Eu não consigo ficar com ele Esses bichinhos Esse bicho melhor é um soco na cabelo Na cabelo Ah não mano Ele é igualzinho aqui Mais ou menos Ele tem uma mecânica igual do Puppet Não sei se a pessoa Bota ele pra caramba Cadê o bum da mole do Jolly Bum da mole do Jolly Tá chegando um robô cara Porque é um robô Que tipo Não sabe o que que é 10 mais 10 Eu vou vou falar Morte Ah 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 O quê!? O que!? Me tirou aqui É isso, hoje não tem medo, não tem medo hoje não, hoje não! Ah, meu irmão, eu já li muito de errado. Ai, susto! Não, eu já cliquei em 5 minutos pequenos aqui na tela, eu pensei que era alguma coisa de errada. Morre! Morre! Como o Jory sai da cena 3? Jory tem voz agora, meu filho, vai entendendo as coisas, vai entender o universo. Boa! Quando o Jory passar na cama 3, ele fica na cama e depois ele vaza. Vou olhar aqui todas as câmeras. Jory é uma merda, cara. Jory é uma merda, cara. Jory. Ah, mano, esses caras são loucos, mano. Eu sempre me morto, cara. Não, a noite 2 pra mim é mais difícil, a noite 2 é muito difícil pra mim. Eu nunca passei, nunca passei na noite 2. Nunca. Aquele amigo de mim lá nunca passei. Nunca passei na noite, eu nunca passei na noite. O Hacker. Nunca passei na noite. Que coisa que é ela? Eu não ganhei nada. Não pensei que você tem medo? Brincando. Oh, sabe que me deixou um pouquinho boolado? Onde é aquela magionex? Ela apareceu no 3. É, no 2, ela não apareceu. Esse daqui, na magionex, ela foi meio que boolado. Brincando, morreu não. Ela sumiu. Ela sumiu, eu acho meio estranho. O bicho do nano sumiu. O bicho do nano sumiu, né? Como que é que você me deu um susto? Vem, bichinho. Vem, bichinho. Você não quer? Você não quer 3? Você não quer? Ele vai quebrar minha câmera. Você não quer? Vai, vai, vai. Olha. Você tá vendo? Eu tô vendo que ele tava aqui na hora que eu tava morrendo Esse bicho não foi legal, eu odeio tantos bichos Deu medo? Deu um cagaçozinho Tá, continuando, falando sobre a nossa vida É o kit gamer É o canal que eu gosto muito Já tá vindo O bicho já tá vindo Ah bicho, ah bicho Bicho, já tá vindo Ah bicho, já tá vindo Filho de maior Tu é arrombado O Jory é O Jory é O Jory fica louco, né Porque o Jory De novo Morri 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 Mudou vocês, morri Falei pra vocês que eu morri Morri, cara Morri Vou ter que jogar off Tem até a próxima Falei Fazlo Tá, imagina Mãe 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 Vai ser Culeá Fíto, menul Joder O jogo não tá fazendo isso comigo, ele não faz isso. O jogo não faz isso comigo, ele não faz isso. O jogo não faz isso comigo, ele não faz isso. O jogo não faz isso comigo, ele não faz isso. O jogo não faz isso comigo, ele não faz isso. O jogo não faz isso comigo, ele não faz isso. O jogo 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 não faz isso.